Conheça o 2U, a ferramenta definitiva para te ajudar na gestão de sua carreira. Uma ferramenta da AmiroptoGets para atualização, comparativo e avaliação do seu perfil no mercado. Com ela, você cria seu currículo de forma correta e moderna, em texto e em vídeo, além de poder verificar sua empregabilidade em relação a outros profissionais. Com o 2U, você ainda obtém a consultoria de especialistas sobre como desenvolver suas habilidades, melhorando assim suas chances de promoção ou contratação. 2U permite conhecer seus pontos fortes e aqueles que você precisa desenvolver, com base em uma comparação com o mercado e se cadastrar em oportunidades reais. Caso você seja participante de processos seletivos com a AmiroptoGets, a sua experiência através desta ferramenta será muito mais rica, pois acessará online cada etapa do processo e terá feedback das etapas seletivas. E para se tornar mais competitivo diante das oportunidades, você utiliza questionários desenvolvidos pelos especialistas para aumentar seu autoconhecimento e a assertividade de nossos Headhunters sobre o seu perfil profissional. Recoloque-se nos processos seletivos, aprimore sua experiência diante do processo, facilite seu relacionamento com as empresas. 2U, feito para você e para a sua carreira.